É o Lewton 011, o bruxo de Itacoa DJ 7W, o bravo da putaria Então toma essa cachorra, então toma essa sapeca Aqui no baile do céu tu vai ter que suar xereca Então toma essa cachorra, então toma essa sapeca Aqui no baile do céu tu vai ter que suar xereca Vai ter que, vai ter que, vai ter que, vai ter que, vai ter que suar xereca Aqui no baile do céu tu vai ter que suar xereca Aqui no baile do céu tu vai ter que suar xereca Aqui no baile do céu tu vai ter que suar xereca Aqui no baile do céu tu vai ter que suar xereca Aqui no baile do céu tu vai ter que suar xereca No baile do céu ela só pensa em mamar Vem me mamar, me mamar, me mamar Vem boquetar, boquetar, boquetar Vem boquetar, boquetar, boquetar Vem boquetar, boquetar, boquetar Vem boquetar, boquetar, boquetar Então toma saca show, então toma saca feca Aqui no baile do céu tu vai ter que suar xereca Então toma saca show, então toma saca feca Aqui no baile do céu tu vai ter que suar xereca Aqui no baile do céu tu vai ter que suar xereca No baile do céu ela só pensa em mamar Vem me mamar, me mamar, me mamar Vem boqueta, boqueta, boqueta Vem boqueta, boqueta, boqueta Vem boqueta, boqueta, boqueta DJ 7W, o brabo da putaria